Música Olá meus queridos amigos, muito bom dia, muito? Bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito amor e carinho, você já sabe, né? Mais uma pílula inspiradora do bem, especialíssima dessa segunda-feira. Luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Hoje, você sabe, início de maratona, 7h57 da noite, você não foge não, criatura, que seu destino está te esperando e beça o túmulo daqui a pouquinho às 6h40. Vocês já devem ter percebido, estou gravando essa pílula ontem. Olha que legal, eu hoje falando de ontem, né? Não é para você hoje segunda, mas é ontem, finalzinho do nosso Encontro da Vida Quântica aqui em Belo Horizonte. Várias e várias pessoas ao redor do Brasil estiveram conosco no final de semana testemunhando a cocriação consciente, como é que a gente vive isso na prática, disseminando qualquer eventual dúvida, se é que tinham, de que isso tudo era possível. E, gente, ter confiança no processo de cocriar é um grande desafio. Porque eu sei que, assim como eu, vocês têm dúvidas. Será que eu sou capaz? Será que eu dou conta? Será que eu mereço? A gente falou muito disso aqui, né? Às vezes, você até entende esse processo de atração, que a gente atrai, que a gente se liga a energias, a espiritualidade. E as pessoas falam disso, mas faz isso. Funciona para os outros. Mas será que vai funcionar para mim? É impressionante como alguns de nós duvidam da própria capacidade. Muita gente chega a falar aí, minha questão não é com Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Eu não tenho fé em mim. Pai, cara, eu não tenho fé em mim. Será que eu dou conta? Ontem, na nossa pílula de domingo, eu citava um pouquinho da história do Chico. Falei um pouquinho do Silvio Santos. Usei o exemplo de algumas referências que não souberam quem se tornariam no início das suas trajetórias. Quem escuta as pílulas, nessa semana eu contei, me falha a memória, acho que foi na quinta-feira ou foi na sexta, um pedacinho da história do Jerônimo, o gigante deitado, que eu sou fã. História linda, maravilhosa. E todos tiveram dúvidas. Todos os gigantes da alma, todos os gigantes, gente, que pisaram sobre a terra, passaram pelo seu instante de questionamento. Foi assim com Buda. Veja, até mesmo no Evangelho a gente vê Jesus lá, antes, quando estava no Monte das Oliveiras, Senhor, se puderes, afasta de mim esse cálice. Então, todos nós temos dúvidas em instantes da vida. O problema não é ter dúvida, é você deixar a dúvida ter em você. É você deixar a dúvida te definir. É você achar que a sua dúvida, ela te limita e ela define quem você vai se tornar. À medida que a gente vai aprendendo a cocriar, que você entende que o seu pensamento molda a realidade, que você entende que a sua gratidão te liga energias positivas, que você entende que o poder da sua fé é muito maior do que o poder do seu medo, das suas dificuldades, naturalmente a mudança começa a acontecer. Você não vai perceber. A gente percebe, normalmente, quando ela já aconteceu. Eu usei muito a metáfora aqui com eles, da água fervendo. A gente pega um pouquinho de água, faz um café, um chá. Aí você coloca a água no fogo, você sabe como é que isso funciona. Aí você fica lá olhando, ainda mais se você tiver com pressa, né? Se eu pedir, se a água não ferve, não ferve, não ferve. E, de repente, começa a bolinha. Você fala, ufa, ferfeu. Mas, se você for impaciente, você talvez desligue a água, achando que ela não vai ferver. E ela pode estar lá 90 graus. Está faltando só 10 graus para poder entrar em ebulição. Então, às vezes, a gente é assim. Se você desistir do seu processo de cocriação, porque você ainda não viu o resultado que gostaria, você pode estar desistindo exatamente perto dessa ebulição. E, provavelmente, é o que vai acontecer. Então, confie em você. A nossa pílula inspiradora do bem de hoje quer lembrar você, com essa energia linda desse público maravilhoso que está aqui vibrando comigo e mandando luz para você, que é possível, sim, você despertar e alimentar o seu melhor eu. Que é possível, sim, você olhar com gratidão para cada novo instante, novo dia. Que é possível, sim, você ressignificar as histórias mais duras e desafiadoras da sua vida. Que é possível, sim, você encontrar um novo eu, muito renovado, mais harmonioso e feliz, dentro do velho eu queixoso, cheio de problemas e com marcas do passado. Ninguém disse que vai ser fácil. Aliás, não vai. Ninguém disse que vai ser simples, porque não vai. Mas também ninguém disse que não vai ser prazeroso. Que se você quiser, vai sim. Porque é disso que é feita a vida na Terra, gente. É uma jornada de autoconhecimento. E se a gente aprender a abraçar as nossas dúvidas, elas vão fazer parte da nossa jornada com um tempero. Eu nunca vi ninguém falar assim, eu quero comer pimenta hoje, eu quero comer, sei lá, coentro, tem gente que gosta, a gente não gosta, cominho, tudo que é tempero aí, né? Você vai usar, põe mais sal, mais isso, vou comer alho. Não. O tempero não é o prato principal de ninguém. Mas, quando você tem o seu prato principal, você coloca o tempero, o seu tempero. E aí ele fica delicioso, ele dá o sabor. A vida é assim. Então, muitas vezes, a dúvida, ela acaba sendo o tempero de muitas experiências da alma. Porque quando você vê que você é capaz de superar, apesar do medo, a gente brinca entre nós, aqui no Instituto, que você está com medo? Põe sim, segurança, e vem com medo mesmo. Porque senão ele vai te travar. E vocês já sabem que a gente leva da vida a vida que a gente leva, a gente não quer levar uma vida travada. Então, que Deus te abençoe e te inspire no dia de hoje, nessa semana linda. Vocês sabem, eu fico entusiasmadíssimo, mais do que o habitual, em semanas de maratona. Estou esperando você para romper seus padrões, suas crenças limitantes. Espiritualidade e riqueza são o direito de todos nós, sim, ainda que muita gente diga o contrário, pelos conflitos que eles têm ainda. Não deixe que isso contamine você. E a gente está aqui. Eu acho que nada acontece por acaso. Você está me escutando agora, na pílula, gravado com esse monte de gente incrível. Provavelmente você está pronto para aproveitar essa energia linda. Então, hoje, 19h57, te espero ao vivo nos nossos canais, com muito amor, com muito carinho. Agradeço a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Você que tem suas listas de transmissão, né? Baixe o aplicativo aí, o IRM oficial, para você nunca mais ficar sem escutar a pílula. Mesmo que as pessoas te mandem no grupo, você sabe, às vezes a pessoa não pode te mandar. Vai no dia que você mais precisa da pílula, o seu amigo ou seu parente não te envia. Aí você não fica mais sem ouvir, tá bom? E lembre-se, dúvida todo mundo tem. Só não deixe a dúvida definir quem você é. Fiquem com Deus. Muita luz, muita paz. Vejo vocês daqui a pouquinho. Tem agora o Bom Dia e Prosperidade. Não sei a hora que você vai escutar. Às 6h40 da manhã, aqui na nossa nova aula do berço autumno, nós vamos falar lindo, gente, tema sobre destino, livre-arbítrio, hoje, vocês vão amar. E você já sabe, olha que lindo agora, hein? Até breve, hein? Até... Muito breve! Tchau, pessoal! Sente a vibe quântica, gente! Mais tarde, hein? Tchau, tchau, tchau!